Mariano, super parabéns! Você é gente de expressão porque você é um comunicador nato, nasceu pra isso, tem um dom. Mas tem outras coisas que também fazem você gente de expressão. Você é gente de expressão porque você é amigo, porque você é fiel, porque você é leal. E você tem mania de dizer no seu bordão, de forma graciosa, que não pode fazer nada por ninguém. Mas isso não é verdade. Mariano, você é gente de expressão porque você faz muito por muita gente, com a sua amizade, com o seu carisma, com a sua bondade, com a sua alegria. E eu tenho que admitir, você faz muito por mim com a sua amizade. Por isso, super parabéns! Quando eu flor, quando tu flores, quando ele flor, o mundo florescerá. Então, Mariano, flores pra você nesse dia super bonito, super parabéns, seja muito feliz, que Deus te proteja, porque você, mais que ninguém, merece ser gente de expressão.